Agora que entendemos toda a gestão financeira da nossa empresa fica centralizada ali dentro do módulo de finanças, relacionado à gestão das nossas contas a pagar, das nossas contas a receber, desde a parte de cadastro como também o processo de baixa dentro da nossa plataforma, existem ainda lançamentos que você também consegue gerenciá-los dentro do sistema, movimentações de contas correntes, seja de crédito, de débito e até mesmo transferências bancárias, vamos entender como fazer esses lançamentos diretamente dentro da nossa plataforma. Passando o mouse aqui sobre o nosso módulo de finanças, nós temos aqui a movimentação de contas correntes, clicando aqui para incluir um lançamento, o sistema apresenta uma tela para preenchermos as informações que serão utilizadas dentro deste lançamento, primeira delas eu vou selecionar a conta corrente ao qual eu quero fazer este lançamento, consigo selecionar a data também do movimento e aqui eu vou colocar o valor do lançamento, por exemplo, R$ 7,65. aqui eu tenho uma aba chamada detalhes, onde eu vou incluir a categoria deste lançamento, essa categoria é que vai nortear dentro do meu sistema se é um débito ou se é um crédito, vou utilizar aqui uma categoria referente a tarifas bancárias, eu fiz uma transferência entre algumas contas e gerou uma tarifa e é essa tarifa que estou lançando, então de acordo com as orientações do meu contador eu criei lá em despesas financeiras com banco uma categoria própria chamada tarifas bancárias, posso acrescentar outras categorias se eu utilizar aqui esse botão e fazer algum tipo de divisão de rateio entre as minhas próprias categorias, aqui no tipo de documento eu vou utilizar um documento indicando que essa tarifa bancária foi referente a um TED, posso colocar aqui o número dentro desse documento, indicar ali se foi para algum favorecido, algum cliente, posso linkar também algum projeto que eu tenho dentro do meu sistema e colocar qualquer observação, salvo e eu acabei de fazer um registro de uma tarifa bancária diretamente na minha conta corrente espelhando para dentro da minha plataforma. Passando o mouse aqui em finanças eu consigo fazer mais um lançamento para indicar por exemplo uma receita indireta, como por exemplo um rendimento de aplicação, então eu tenho um valor aplicado lá na minha conta corrente e esse valor vai rendendo durante o mês e entrando em minha conta corrente. Como é que eu faço então esse lançamento? Primeiramente selecionando qual banco que eu quero indicar essa movimentação, a data e o valor do lançamento, por exemplo 12 reais. A categoria é quem vai indicar se é uma receita ou uma despesa e para isso eu criei uma categoria lá em receitas indiretas chamada rendimento de aplicações. No tipo de documento vou utilizar aqui depósito, posso colocar aqui o número do documento quando é gerado, posso utilizar aqui campos como favorecido, projeto e até mesmo observações. Salvo e eu acabei de registrar outro lançamento diretamente na minha conta corrente, porém agora de uma receita. Para fazer mais um lançamento eu passo o mouse aqui em finanças, aparece o menos suspenso e agora eu quero simular uma transferência. Então muitas vezes precisamos fazer transferências entre nossas próprias contas correntes, até mesmo por questão de manobras ou estratégias financeiras. Então a primeira informação é indicar qual a conta corrente de origem. Então vou selecionar aqui, por exemplo, o meu banco Bradesco. E aqui na conta corrente de destino vou selecionar então para onde vai esse valor. Por exemplo, para o meu banco Itaú. Aqui em tipo de documento vou colocar que é referente a uma transferência. Posso colocar aqui o número do documento, a data da transferência e o valor da transferência, por exemplo, mil reais. Aqui em observações é interessante porque eu posso colocar o motivo que estou fazendo essa transferência para que quando precisar rastrear o motivo eu consiga enxergar aqui dentro do meu sistema. Salvo e eu acabei de finalizar uma transferência dentro do meu sistema. E aonde que aparecem essas movimentações? Diretamente lá no meu passo 5. Quando eu entro aqui dentro do meu extrato eu consigo enxergar ali a conta corrente que quero visualizar e também o período. Então esses três lançamentos que fizemos já estão aqui com a data, o tipo de documento, a numeração, o rendimento de aplicação no valor que eu indiquei, a transferência do Bradesco pro Itaú no valor de mil reais com a categoria de entrada de transferência e também a tarifa bancária no valor de 7,65. Se eu puxar aqui o extrato, por exemplo, do meu Bradesco, eu já enxergo ali o valor negativo indicando uma saída de transferência justamente do meu Bradesco para o meu Itaú. Então eu já estou aqui para o serviço. Obrigado.